E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Johnny Então galera, o vídeo de hoje é sobre o Loadout Gaud, rotação de quanto DPS Mint Então aqui vai ser quais os poderes e rotações do quanto, poder quanto Vai ser tanto o alvo single quanto o alvo em área Então, bora pro vídeo Então galera, como de costume nos vídeos de rotação, Loadout Vou mostrar pra vocês primeiro a quantidade de Mint que eu vou estar Estou com 220 mil Equipado de Mint Os artefatos que estou usando Os Adaptives e os Origins Mint, Mint, o dano é do poder Beleza É aqui, como vocês estão vendo, pontuação Tá em super power Tendo os danos E esse aqui, beleza Tudo equipadinho Que é pra tirar poder Tirar dano com o meu poder, beleza Iconic powers, escudos Isso aqui vai variar, não precisa Vou, estou usando arma Broly Bacana, beleza Poder quanto E o Loadout Então galera, o seguinte Vai ser rotação Primeira rotação que eu vou fazer pra vocês Vai ser dano single Beleza Dano 5 do poder quanto A primeira rotação Vai ser Exemplo no boss Você vai dar dano diretamente No boss Então esse aqui vai ser a primeira Variação E vou mostrar pra vocês Assista até o final A primeira rotação é o seguinte Como é dano single Nós vamos estar com o Gravity Well É, o Singularity E aí vai ver o Lift Graftonic Field E Energy Explosão Lembrando que o foco aqui É tirar dano com o seu poder Beleza Esse aqui é o Super Chase Que é o ataque do quanto Que tira mais dano, né No final Pode ser esse aqui 30 segundos de Cutdown Ele vai custar 5 mil da barra de poder E esse aqui é 30 segundos Que a gente dá Vai custar 10 mil Geralmente porque é o mais forte Beleza Ele você deixa ali O objetivo aqui é tirar dano O máximo possível Beleza Então vamos lá Seguinte Esse aqui vai ser o primeiro Galera Que vai ser o dano do boss O single Então vocês já viram Os Poderes, né Que vocês vão colocar no seu loadout Né E vão ser esses aqui Eu vou mudar Já coloquei aqui do lado Esses aqui vão ser O dano em área Entendeu Vai ser o dano que é pra pegar Em área Grupo Agrupamentos ali Boys E Seus capangas Ou só um grupo de capangas Ou um grupo de Semibosses Que geralmente Consiste em 3, 4 Todo mundo junto Pra tirar um dano É Agrupado Beleza Então esse aqui é o dano agrupado Que vocês vão colocar Graftwell Timeshift Distortion Wave O Graftonic Field E o Orb Barrage Esse aqui Dano em área Esse aqui Dano em single Beleza Dano único Então bacana É Vou deixar aí pra vocês A rotação Primeiramente Do dano single E o segundo Do dano É Em área Beleza Assista até o final Lembre-se de verificar Que no final Eu mostro aqui Aqui vai estar o dano Que eu tirei No final Pra mostrar pra vocês Beleza Tamo junto Se inscreve no canal Deixe seu comentário Ativa o sininho E tamo junto Se esquece de assistir Aí Até o final do vídeo Tamo junto Até a próxima E valeu Até a próxima Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é isso?